Olá pessoal, tudo bom com vocês? A videoaula de hoje vamos fazer essa capa de purificador de água. Só que eu não tenho purificador de água, mas eu mesmo assim eu fiz a capa. Aquela é linda, ela é muito bonita, tá? Vocês me desculpem, ela tá no banquinho, porque eu não tenho purificador de água pra colocar ela, mas eu fiz assim mesmo, tá? A pedido da Iva Miranda, de São Simão, Goiás, que pediu pra eu poder fazer essa videoaula. Ela me pediu lá no grupo do WhatsApp. Iva, aí ó, tá aí a capa, tá bom? Agora fica com a videoaula, eu espero que vocês gostem. Deixe o seu like, compartilhe, deixe aí nos comentários se vocês gostaram da videoaula, tá? Tá bem completa a videoaula. Bom, espero que vocês gostem. Compartilhe e se inscreva no canal. Tem muita gente que assiste o vídeo, né? Faz a capa, mas não me ajuda se inscrevendo no canal. Peço pra que vocês me ajudem se inscrevendo no canal. Tá aí a capa. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Vamos à aula. Os materiais, eu vou falar aqui os materiais. Os materiais que eu utilizei foi fio, barbante, número 6, mesclado, pra fazer a rosa e os detalhes. Eu usei no tom verde e no tom rosa. Vocês aí usam no tom que vocês desejarem. E a agulha, eu utilizei número 3, 3.0 e tesoura para arremate, tá legal? Então, senta-lhe pau aí na aula, tá bom? Boa aula pra vocês e espero que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever, por favor. Bom, gente, então vamos lá. Ó, temos aqui a flor e o início da flor. Ó, então aqui já temos um leque, uma carreira. Vou contar com esta carreira aqui e esta carreira aqui. Uma carreira e a segunda carreira. Agora nós vamos fazer mais oito carreiras iguais a essas aqui. Igual que fizemos aqui na primeira e igual fizemos na segunda carreira. Vamos fazer mais oito no outro tom, no tom do barbante que agora eu vou colocar. Tá? Vou aqui no início, já escondendo os dois fios, faço um ponto baixo e vou fazer, vou iniciar logo com o leque. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Duas correntinhas de separação e mais três pontos altos. E três, ó. Eu vou ter a contar daqui, a contar com essas aqui, eu vou ter um total de dez carreiras iguais a essa que eu vou fazer aqui. Faço uma correntinha de separação. No próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente de separação. No próximo, mais três pontos altos. Uma corrente de separação. No próximo, mais três pontos altos. Uma corrente de separação e mais um leque de três pontos altos. Dois. Três. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois, dois, e três. Uma correntinha de separação. A gente vai fazer dessa forma até dar a volta nela toda. Então, eu vou ensinar a arrematar aqui no final. E as demais carreiras vai ser igualmente assim. Vamos fazer essa daqui, nesse tom aqui, no tom que você preferir, né? Eu tô fazendo nesse tom de terra. Nesse tom aqui, eu vou fazer oito carreiras dessa no total. Que se você for contar daqui do pezinho da flor, vai dar um total de dez carreiras, tá? Volto já. Pronto, gente. Já terminei aqui minha volta. Agora, eu vou ensinar a vocês a terminar, a fechar a volta e iniciar a outra. Dessa vez, eu vou ensinar. E vocês vão fazer isso por mais sete vezes, né? Essa daqui e mais sete. Vai dar um total de oito carreiras igualzinha essa daqui. Então, vamos lá. Vamos fechar. De baixo pra cima, na terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos caminhar com a agulha até o centro do leque. Um, uma vez, no próximo ponto alto, caminhar, até chegar no centro do leque com ponto baixíssimo. Viram? Vamos subir três correntinhas, mais dois pontos altos. Dois correntinhas, mais três pontos altos dentro do mesmo espaço, formando assim mais um leque, tá? Então, vocês vão começar e terminar de fazer todas as carreiras dessa mesma maneira, tá? Eu vou fazer aqui o total de oito carreiras. Vou fazer aqui o total de oito carreiras e volto pra mostrar pra vocês o próximo passo. Pronto, meninas. Amigas, terminei aqui. Já fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Ó, as minhas oito carreiras... Deixa eu focar aqui, ó. Pronto. Tá dando... Minha fita métrica, ela é meio apagadinha, porque ela é meia veinha. Trinta e três centímetros, tá? Daí, se você estiver fazendo sobre medida do seu purificador de água, você vai lá e mede. Se for menor que 33 centímetros, você diminui uma carreira. Se for maior, você acrescenta as carreiras o quanto necessário, tá? A minha aqui, com oito carreiras de barbante e duas, aqui, ó. Temos duas carreiras aqui, da rosa, que é da flor, e da verde, que é a folhinha da flor. As outras são oito. Então, se for contado aqui do pezinho da flor, um total de dez carreiras, tá dando 33 centímetros, tá? Agora, vamos para o próximo passo. Aqui, vamos trabalhar ainda duas carreiras. Como, Grace? Aí, você tá perguntando, como? Vamos... Caminhei até aqui, ó. Fechei meu trabalho aqui, caminhei até o centro do leque. Aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, somente. Vou laçar a agulha, vou vir para o próximo espaço e vou fazer mais três pontos altos dentro desse espaço. Uma correntinha de separação e sigo fazendo a mesma coisa, tá? A diferença é que nesta carreira aqui, nós não vamos fazer o leque. Só vamos fazer esses três pontos altos e logo passar para o próximo intervalo, né? Para o próximo espaço. Vou fazer aqui, junto com vocês, até o final dessa parte aqui. Vou fazer bem rapidinho para poder não ficar muito extenso o vídeo, né? Foi a minha amiga lá do grupo do WhatsApp que me fez esse pedido. Grace, por favor, faz essa videoaula para mim. Tô aqui, tô fazendo, tá? Espero que você goste, tá? Um beijo. Eu também tenho um grupo do WhatsApp. Se você quiser entrar no grupo, o link tá aí na descrição, tá? Mas antes de entrar lá no grupo, deixe seu gostei. Se inscreva no canal. Ativa o sininho para você receber todas as notificações. Comenta. Tá bom? Comenta lá que comentário também é muito importante para mim. Deixa eu correr aqui até chegar no final. Você vai fazer a mesma coisa, tá? Três pontos altos, uma correntinha de separação. Eu tô chegando aqui no meu final. Ó. Aqui, ó. Tô aqui no meu último espaço antes do leque. Pronto, ó. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto alto, direto aqui dentro do leque, apenas um ponto alto. Vou subir três correntinhas. Fazer três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Pro avesso. E não vou trabalhar aqui mais. Eu vou passar pra cá. Vou laçar a agulha e vou fazer os três pontos altos aqui dentro. E vou seguir fazendo o que fizemos embaixo. Apenas duas vezes, tá? Vou descapulir aqui. Não se esqueça, gente, de curtir aí. Deixar o like. Vou dar uma pausa aqui e eu volto pra vocês. Vocês vão trabalhar até aqui. Na última. O último... Esse último intervalo aqui, a gente vai ignorar ele. A gente vai trabalhar até aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui pra poder, gente, não ficar muito longo o vídeo. Gente, aqui, ó. Fiz aqui o meu último bloquinho. Aí, eu não vou fazer aqui no último e sim no penúltimo. Só um minutinho. Ah, não. Perdão. Vamos fazer nesse daqui sim. Então, eu faço um ponto de separação e vou fazer mais um bloquinho aqui. Agora, aqui, nós vamos laçar a agulha. Vamos vir no último ponto, né? No último ponto... No último correntinha, de baixo pra cima, terceiro. Eu entro fazendo um ponto alto, ó. Esquenta a cabeça com minhas crianças, não. Todo mundo de quarentena, dentro de casa. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar uma retinha, tipo fazendo uma curvinha. Agora, nós vamos virar nosso trabalho. Vou mostrar pra vocês o porquê. Porque todo purificador, ele tem uma frente um pouquinho mais elevada. Então, a gente... É necessário que façamos isso daqui. Você vê que deu uma curvinha aqui, ó. Viu? Pronto. Até aqui, tudo bem. Vamos dar continuidade. Eu vou subir aqui. Três correntinhas. E vou fazer em cada espaço de correntinha e ponto alto, um ponto alto. Em cada um. Tá? Ó. Um ponto alto, você faz um ponto alto em cima. Se é uma correntinha, você faz um ponto alto também. E vai seguindo, fazendo ponto alto sobre cada ponto alto e um ponto alto sobre cada correntinha de base. Tá bom? Ó. Vou fazendo aqui. E volto pra mostrar como que vai ficar nossos pontos altos aqui nessa curvinha aqui. Tá? Já volto. Pronto, gente. Já fiz ponto alto sobre cada ponto alto e ponto alto sobre o intervalo de cada correntinha até aqui, ó. Agora, eu vou fazer aqui o meu último. Agora, vamos pra essa parte aqui. Nessa parte, vamos fazer dois pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Agora, vamos fazer um ponto alto aqui dentro. Aqui, ó. Bem aqui. E vamos fazer mais dois pontos altos aqui dentro, desse próximo, dessa próxima argolinha, ó. Dois. E um ponto alto no Vzinho do leque, ó. Aqui dentro. Pronto. Feito isso, é só seguir fazendo ponto alto sobre cada ponto alto, tá? Ponto alto sobre cada ponto alto e ponto alto sobre cada correntinha. Ó. Ponto alto sobre cada correntinha. A volta toda, tá? A volta toda, nós vamos fazer dessa forma. Tá? Então, gente, é assim, ó. Tá? Aqui no final, vou fazer um ponto alto dentro do intervalo do leque. Dois pontos altos na próxima alcinha. Um. E dois. Um ponto alto aqui, ó. Um ponto alto aqui, ó. Bem no ponto alto de baixo. Vocês vão encontrar aí, conforme vocês for fazendo. E dois pontos altos na próxima alcinha. Um. E dois. Agora, na terceira correntinha, de baixo pra cima, eu vou inserir a agulha e vou fechar com ponto baixíssimo. E eu vou repetir essa carreira inteira. Subo três correntinhas e faço ponto alto sobre cada ponto alto, tá? Mesma coisa. Ponto alto sobre cada ponto alto. Ó. Seguir fazendo ponto alto sobre cada ponto alto de base. Tá? Somente esta carreira. Quando eu terminar aqui a minha volta toda, meu ponto alto sobre cada ponto alto, eu volto pra mostrar pra vocês o próximo passo. Vai ficando assim, ó. Você abrir, você percebe que ela já deu uma formadazinha, né? Já tomou uma forma. Deixa eu ver se eu consigo subir mais o meu celular aqui, ó. Tá? Pra tomar uma forma. Vou dar, vou fazer a minha volta toda aqui de pontos altos e retorno com vocês. Então, gente. Já terminei aqui, ó. As duas voltas, né? Eu fiz uma marcaçãozinha aqui, mas logo, logo eu ensino o porquê dessas marcações. Fiz aqui as duas voltas. Arrematei o trabalho. Arrematei o trabalho. E vou reservar, deixar de ladinho, essa peça, essa parte aqui. Vou deixar ela guardadinha. Nós vamos iniciar a segunda parte, tá? Deixar aqui no cantinho. Nós vamos fazer um cordão de correntinhas. Eu já fiz aqui o meu pra poder adiantar. De noventa e cinco centímetros ou cento e sessenta correntinhas. Dessas cento e sessenta correntinhas, deixa eu desmanchar aqui um trechinho que eu fiz pra poder marcar. Eu fiz uma, duas, três, quatro correntinhas a mais pra virar o trabalho. Agora, então, aqui, ó, deixa eu focar bem. Então, aqui, ó, eu vou contar a partir da agulha, uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço a agulha e na quinta correntinha... Na quinta correntinha, eu entro fazendo um ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto em cada correntinha de base, tá? Em cada correntinha de base, farei um ponto alto. Tá? Até o final. Até o final, a gente faz um ponto alto em cada correntinha de base. E vamos fazer... Esse ponto alto em cada correntinha de base, apenas nessa carreira. Na próxima carreira, nós vamos trocar de linha e vamos fazer o detalhe em verde. Um detalhezinho em verde. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira de ponto alto sobre cada correntinha. Não posso pular nenhuma, porque são cento e seis correntinhas, tá? Cento e seis ou... Ou, cento e sessenta, perdão. Cento e sessenta correntinhas, tá? Vai dar noventa e cinco centímetros, noventa e noventa e cinco centímetros, tá bom? Então, vou fazer as minhas aqui e volto já já mostrando o próximo passo pra vocês. Essa parte aqui, deixa ela quietinha aqui. Vocês não vão mexer com elas agora, tá? Então, vamos fazer aqui e eu já volto. Então, pessoal, já terminei aqui. Agora, eu vou cortar a linha e vou arrematar esse fio dessa cor. Nós vamos... Aqui, eu cortei e vou arrematar. Agora, nós vamos reservar esse cone. Nós vamos reservar esse daqui, né? Deixa eu levantar aqui um pouquinho, não repara, não. Se for o vídeo deitar. Pronto. Vamos lá, dar uma laçada inicial na agulha. No lado direito do cordãozinho de noventa e... De noventa e noventa e cinco centímetros que fizemos. Vamos aqui, ó. No nosso, sobre a terceira correntinha de baixo pra cima. E vamos fazer um ponto baixo. Eu gosto de iniciar com um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou pular. Vou lançar a agulha sem nenhuma correntinha. E que isso aqui é equivalente a um ponto alto. Vou pular um, dois, três pontos altos. No quarto, eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Só um minutinho, gente, que eu vou fechar a janela que tá chovendo muito. Só um minutinho. Pronto. Tá chovendo muito, atrapalhando o áudio aqui. Mas melhorou, né? Agora, sem fazer nenhuma correntinha de separação, vou lançar a agulha, vou pular um, dois, três pontos altos. No quarto, eu entro fazendo um ponto alto. Novamente, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. Ó. Vai ficando assim, tá vendo? Pulo de novo, um, dois, três pontos altos. No quarto, eu entro fazendo um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto alto de base. Ó. Vai ficando assim, ó. Tá? Novamente, um, dois, três, no quarto, um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Tá? E vou fazer dessa forma até o final da faixa, né? Essa aqui vai virar uma faixa. Até o final. Chegando no final, é um ponto alto e a gente arremata a linha. Tá bom? Vou fazer aqui as minhas e volto já já pra mostrar pra vocês como que vai ficando. Aqui na quarta, faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Vou fazer a minha aqui e já volto. Pronto, pessoal, já terminei aqui, ó. Agora, eu vou lá no último ponto, ó. Um, dois, três. No último ponto alto, eu faço um ponto alto e arremato o fio. Eu cortei bem rente. Eu tinha esquecido esse último ponto alto, ó. Arremato o fio. Pronto. Ficou assim, então, a minha faixa. Agora, voltando pro lado de cá, pro lado direito, a gente vai pegar o fio rosa. Que eu tô trabalhando com o fio rosa. Vocês aí, meninas, fazem da cor que vocês quiserem. Tá? Tô trabalhando aqui com esse tom de rosa. Agora, eu vou dar uma laçada inicial na agulha. Vou vir aqui, ó. Pra poder seguir fazendo uma reta, a gente vem aqui, ó. De baixo pra cima, terceira correntinha. E vamos fazer um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. E vou pra dentro do meu... Deixa eu focar aqui. Vou pra dentro do meu lequezinho. E vou fazer um ponto pipoca. Eu não lembro o nome desse ponto. Mas eu acredito que seja de pipoca mesmo. Então, vamos lá. Ó. Eu dou uma... Faço... Deixa eu voltar aqui pra eu explicar. Dou uma laçada na agulha. Insiro a agulha. Puxo. Só vou puxar a primeira laçada. Primeira parte do ponto alto. Tá vendo? Insiro. Volto pra dentro. Uma, duas, três, quatro. Volto pra dentro desse... Do leque de base. Faço mais uma vez. Só meia laçada. Ó. Meia laçada. Volto. Faço a mesma coisa por quatro vezes. Meia laçada. E a quarta e última. Meia laçada. Ó. Percebe que vão ficar um, dois, três, quatro pontos na agulha, né? Agora eu dou uma laçada e puxo tudo numa vezada só. Faço um ponto baixíssimo pra poder... Uma correntinha pra prender. E fica assim. Tá vendo? Faço três correntinhas de separação. Duas. Três. Três não, perdão. Três mesmo, ó. Uma que fizemos a correntinha pra prender. Duas. E três. Três correntinhas. Então, eu vou pra minha próxima... Pro meu próximo lequezinho. Dou meia laçada. Uma. Meia laçada. Duas. Meia laçada. Três. E meia laçada. Quatro. Cuidado pra não puxar tudo. Ó. Ficaram uma, duas, três, quatro laçadas na agulha. Agora eu laço o fio e puxo pra dentro de todos. Uma correntinha. Duas correntinhas. Três correntinhas. Passo pro próximo. Passo a agulha. Meia laçada. No próximo. Meia laçada. Por quatro vezes, ó. Passou direto aqui, ó. Por quatro vezes. Meia laçada. E... Meia laçada. Viu? Ficaram quatro pontos na agulha. Puxo a linha por dentro de tudo. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou pro próximo. Laço a agulha. Quatro meias laçadas. Um. Meia laçada. Dois. Três. E quatro. Minha lanterna apagou porque minha bateria tá acabando. Tiro dentro de tudo. E faço uma, duas, três correntinhas. E vamos fazendo assim por toda a corrente, tá? Toda a faixa a gente vai fazer assim. Volto já já. Pronto, gente. Cheguei aqui na minha última florzinha. Não lembro o nome desse ponto. Se você sabe o nome desse ponto, que eu não lembro, você bota aí nos comentários, tá? Então, assim. Vou puxar aqui na minha última laçada. E vou fazer uma, duas, três correntinhas. E um ponto alto em cima do ponto alto de base aqui do verde. Então, fica ponto alto sobre cada ponto alto. Já vou prendendo esse fio aqui que ficou muito curtinho. Ó, ponto alto. Pronto, terminei com essa linha rosa. Agora, eu vou arrematar o fio. Vou cortar o fio aqui. E vou arrematar a coisa, tá? Ficou assim, ó. Aqui tem que dar num total de 40 vãozinhos desses, ó. 40. Eu contei os meus aqui e deu 40 certinho, graças a Deus. Agora, eu volto pro fio. Agora, eu volto pro fio terra. Cor terra. Dou uma laçada inicial na agulha. E aqui fica bem mais fácil, olha. Volto. Pra onde começamos. Vou contar uma, duas, na terceira correntinha, melhor, na segunda correntinha, ó, um ponto baixo que eu fiz no início e uma correntinha. Nessa correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, tá? E mais duas correntinhas, que corresponde a um ponto alto. Agora, aqui dentro da laçada, dentro do espaço, né, da argolinha, vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Olha aqui, gente. Ó. Ficou um total de quatro pontos altos. Agora, eu vou passar pra próxima laçada, pra próxima argolinha aqui, próximo vão, sem nenhuma correntinha de separação. Vou direto, ó. E faço mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Sem nenhuma correntinha de separação, vou pro próximo intervalo, né, entre uma florzinha e outra, faço mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Novamente, passo pro próximo, mais quatro pontos altos. E quatro. E eu vou fazer assim até o final. No último ponto alto, meu último ponto alto, eu vou fazer em cima desse ponto alto aqui, tá? Vou fazer a minha aqui e já volto. Eu vou fazer a minha aqui, tá? E aí, eu vou fazer a minha aqui. Obrigado.